Olá, começando a nossa live de quinta, nossa última live de 2021, sejam todos muito bem-vindos, pessoal entrando, hoje um passo a passo desenho de mar, vou mostrar o movimento da água, como que a gente passa essa ideia de movimento na água, então sejam todos muito bem-vindos, pessoal entrando, Geina, José Márcia, Ivoneida, Marines, Marinasco, Vânia Manhães, Marines, Cido Almeida, Rosângela Rebouças, Mara Lopes, Vânia Manhães, todo mundo desejando um ano novo bacana, que bom, Vânia Manhães, Derli, Mônica Alves, Mike Moreira, tudo bem, vou começar agora, Vânia, Lúcia Maria, Alves Costa, Rosângela Rebouças, Fernanda, Mara Lopes, Fátima Fialho, Silvia Curti, Sérgio Brizoto, Brizote, peraí, sumiu, volta aqui, Sérgio Brizote, Maurício Santos, Fala, Raquel Gonçalves, pessoal entrando, que bom, Ângela Santos, José Márcia, muita saúde, é isso, Marines, Marco Pinheiro, Fala, Dr. Marco, Rosângela Rebouças, Chine, 06, Miguel Sérgio Duarte, Fernanda, Lilian Reinhard, então, pessoal entrando hoje, um passo a passo de desenho de mar, vou mostrar o movimento da água, nossa última live de 2021, e que 2022 a gente esteja juntos, nós estejamos juntos para mais um ano de muito desenho, então, já quero agradecer quem vem acompanhando o canal, quem vem acompanhando os conteúdos, quem está sempre aqui comigo, que bom, é um grande prazer falar sobre desenho, mostrar as técnicas, enfim, dividir isso com vocês é sempre muito bom, é um grande prazer, eu trabalho com isso, eu sou desenhista, pintor, escultor, professor de arte, eu acho que eu não seria tão realizado se eu não dividisse, se eu não falasse sobre arte, se eu não ensinasse arte, eu acho que não seria tão realizado, é um grande prazer realmente falar das técnicas e dividir esse mundo, esse mundo da arte com vocês. pessoal entrando, quero lembrar que o link do Instagram, do meu, do meu, do Instagram, do Telegram, meu canal do Telegram, está aqui na descrição desse vídeo, então, quem ainda não faz parte do canal do Telegram, é só depois da live, clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ok? Quem ainda não tem o aplicativo, é só baixar no celular e entrar para o canal, ok? Jairo, tudo bem, Jairo? É de Feira de Santana, muita chuva, pois é, ano novo de prosperidade, é verdade, é isso, Rosilene Mota, feliz ano novo, obrigado, todo mundo desejando aqui, feliz ano novo, que bom, nossa última live de 2021 e que 2022 seja um ano de muita luz, de muito desenho, de muita live, que estejamos aqui juntos, Lourdes Oliveira, pessoal entrando, Fátima Fialho, gente, vai deixando também a cidade de vocês, coloca aí o nome da cidade, quem for entrando, o nome da cidade e não deixa de colocar o like, dê o seu like, isso é importante para o canal, ok? Isso faz com que o YouTube reconheça como um conteúdo relevante e ele acaba distribuindo mais e aí a gente democratiza a arte, ok? Então, deixe o seu like, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. hoje um desenho de mar, um desenho muito, vou mostrar um passo a passo extremamente simples, um passo a passo simples que qualquer um, mesmo que você esteja começando do zero, eu tenho certeza e eu faço um desafio aqui, acompanhe o passo a passo que você vai desenhar, tranquilamente, tá? Um passo a passo que eu vou mostrar aqui hoje, vocês vão fazer uma paisagem marinha, vocês vão fazer um mar com o movimento das ondas, o movimento da água de forma competente, de forma correta e prazerosa, né? Tenho certeza disso. Então, eu não sei em qual estágio você está no desenho, mas eu tenho certeza que você vai fazer, vai conseguir. E o desenho é aquela história, não se compare com os outros, né? Cada um está num momento, tem o seu tempo, tem a sua personalidade, enfim, o seu temperamento. Então, não se compare com os outros, com os grandes mestres ou com outro artista. Compare o seu desenho com o seu próprio desenho, né? O seu traço com o seu próprio traço. Você tem que ser melhor, você vai ser melhor amanhã do que você é hoje, você vai melhorando, é uma construção, o desenho é isso, é uma construção, uma construção de mundo e, enfim, ok? Vamos, então, para o nosso passo a passo. Vou mostrar, tem grandes artistas que, na história da arte, que fizeram mar, eu me lembro aqui, posso citar dois rapidamente, assim, que me vem logo à cabeça, quando a gente fala em movimento do mar, Courbet, né? Esse grande artista, Courbet, e também o William Turner, William Turner. Esses dois grandes artistas, depois vale a pena dar uma procurada, são dois grandes artistas que fizeram um movimento muito bacana de mar, ok? Então, eu já vou passar para o... As pessoas entrando, estou dando um tempinho, Eu já vou passar para a prancheta, para a gente começar logo o nosso passo a passo, ok? Cido Almeida, a arte é a vida, sim, a arte é a vida e a arte, a arte, na verdade, é uma forma de dar sentido à vida, né? É uma forma de dar sentido ao mundo. Genival, olá, tudo de bom para você? Obrigado, obrigado. E, deixa eu ver, Marini, Fernanda, é de São Paulo, Marini é de Campos, Campos Gerais, Paraná, que bacana, gente das várias regiões aí do Brasil, muito bom, muito bacana. Ana, Camassari, José Márcia, Camassari, Bahia, Regina, São Paulo, Rancharia, Ana Santos, Rancharia, São Paulo, O Delson é de René de Arino, Minas Gerais, René de Arinos, Minas Gerais, Marinha, Bom, o pessoal colocando a cidade, que bom! Então, hoje, um passo a passo, desenho de mar, vamos trabalhar o movimento da água. Eu já vou passar para a prancheta e a gente vai conversando. Qualquer dúvida durante a live, é só deixar o seu comentário, ok? Que eu vou responder. E, lembrando aqui, pedindo novamente, quem for entrando, deixe o seu like, isso é importante para o canal. Deixe o seu like e quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações. E lembrando que o link do meu canal do Telegram está aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, terminando a live, clica no link, se você já tem o aplicativo, no celular. Se não tiver, baixa o aplicativo no celular e depois clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, ok? Eu vou pegar aqui, para ilustrar o movimento, uma onda, vou começar pela onda, a onda do mar. A onda, se a gente... Aquele tubo, o que os surfistas chamam de tubo, eu vou pegar até um tubo de papelão aqui, de papel toalha, para ilustrar o que eu quero dizer aqui. Um tubinho, só para a gente entender melhor. Aí tem as várias posições, nós vamos dar uma certa perspectiva, porque a perspectiva na paisagem, ou em qualquer elemento que nós vamos colocar no nosso desenho, se a gente coloca uma certa perspectiva, nós damos profundidade ao desenho. Isso ajuda a dar volume e profundidade ao nosso desenho. Deixa eu ver aqui, Fabiana Santos, de Campinas. João Leitão, de Portugal. Antes estava em Florianópolis, agora está em Portugal. Que bacana, João. Direto de Portugal. Que bom, que bom, muito bom. Nossa, deixa eu ver, Heitor Félix. Henrique, eu sou do curso completo. Exato, Heitor. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz com os novos alunos que entraram na nossa terceira turma do curso que mostra toda a estrutura do corpo humano. A gente destrincha o corpo humano através do curso A Oficina do Desenho, Anatomia Artística. Nós pegamos cada elemento, destrinchamos e depois fazemos o elemento completo, quer dizer, num passo a passo e num progresso, numa sequência correta para o aprendizado ser mais eficiente e realmente para que os alunos tenham realmente um resultado grande. Eu estou muito satisfeito e até impressionado com o resultado que os alunos estão tendo, principalmente das duas primeiras turmas e agora começando a terceira turma. Eu estou conhecendo, começando a conhecer, vou conhecer o traço de cada um e isso é muito bacana. Então, Heitor Félix está dizendo que está melhorando muito. Fico muito feliz, Heitor. Seguindo as técnicas, seguindo a metodologia, colocando em prática, eu tenho certeza que você vai longe. Vai longe. Bom, vamos lá. Então, voltando ao nosso tubo, olha só. Se a gente coloca em perspectiva, só para a gente entender, naquele tubo que os surfistas... Eu vou cortar aqui para a gente ter uma ideia melhor. Olha só. Vou fazer um movimento aqui para ilustrar a onda e aí vai ficar muito fácil da gente entender e criar o nosso desenho. Cortando aqui, já vou mostrar para vocês. Bom, agora vai ficar mais fácil de eu ilustrar. Vamos dizer que isso continue, né? Para ficar... Vou pegar um pastel seco, giz pastel seco, para a gente ilustrar aqui. Olha só. Vamos dizer que aqui seja a espuma. Isso aqui vai servir de início para o nosso entendimento e construção aqui do nosso desenho. Bom, se a gente observar, né? Aqui a base da onda, né? Olha só. Aquele movimento que ela vai... Isso aqui que a gente tem que entender. Olha só. Isso aqui. Esse movimento aqui por dentro. Olha o arco, né? Se a gente vira o contrário, esse arco está ao contrário. Se a gente vira assim, nessa perspectiva, esse arco aqui por dentro, na sombra, primeira coisa é a sombra, né? Que cria o volume. Então, aqui mais iluminado e aqui na sombra. Esse é o movimento aqui por cima e esse movimento por baixo. Então, o arco nesse sentido aqui por baixo e o arco, né? Ele faz isso. Então, primeiro passo. Eu vou, de vez em quando, eu vou mostrar para a gente entender. Vou trabalhar aqui com o 2B, tá? No início. Depois o 6B. Quem tiver, né? Se tiver uma única gradação de lápis, não tem problema. Use o que vocês tiverem. Eu vou começar com lápis. Não muito macio, que é o 2B. É macio, mas não é tanto. E depois eu vou passar para um 6B, que é mais macio ainda. Nota o apontamento do lápis. É importante que seja bem comprido. Isso dá mais... Primeiro, mais autonomia, mais tempo que você vai usar o lápis. Sempre precisar parar no meio do desenho para poder apontar, quer dizer, você não vai precisar fazer isso. E você pode usar o lápis mais na vertical, mais na horizontal. Quanto mais na horizontal, mais grafite você deixa. Eu tenho uma área muito grande de grafite. Mais grafite você deixa no papel ao mesmo tempo. E também mais poroso fica o resultado. Quanto mais em pé, quanto mais na vertical, menos grafite, mas você deixa o traço mais intenso, mais preciso e menos granulado. Então, isso a gente vai aprendendo com a prática. A gente vai percebendo com a prática. Então, vamos fazer uma onda nesse sentido aqui. Notem que tudo que está na frente aumenta, o que está atrás diminui. Aqui, se vocês notarem, olha só. Se eu coloco nessa posição, aqui é igual aqui. A altura. Agora, se eu faço isso, essa altura aqui é maior do que essa. Tudo que está atrás vai diminuindo. Então, vamos lá. Primeira coisa, por aqui, um pouco mais assim. O centro está aqui. Vamos colocar um pouco mais acima do centro. Vou colocar uma diagonal. Vou colocar um pouco mais baixo. Vou colocar aqui. Uma diagonal. Não muito em pé. Quase que horizontal. Uma leve diagonal. Outra. aqui. De forma muito leve. Precisa marcar forte. Agora, nós vamos fazer o tubo. Esse movimento. Então, a gente faz isso. Vamos começar daqui. A gente faz isso. Encosta aqui em cima e desce. Olha só. Duas diagonais. Essa aqui, sendo que esse lado aqui um pouco mais largo do que aqui, vai afinando. Isso vai dar um movimento, tanto no olhar quanto... É na nossa percepção mesmo. A gente vai dar um movimento ao desenho e vai dar profundidade. Isso nos leva para o fundo. Faz com que a gente entre. Ajuda a entrar no desenho. Cria essa sensação de que a gente pode entrar quando nós temos uma perspectiva. Então, aqui, um pouco mais largo do que aqui. Vamos lá. Agora, aqui, a gente faz isso. Faz isso. Ó. Volta aqui. E a gente vai criando um movimento aqui nessa onda. Agora, já vamos separar aqui a espuma, a área de espuma. de forma irregular. Vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Por baixo, aqui, nós vamos criar aquela sombra que eu mostrei aqui no tubo. Essa sombra. Aí, a onda faz isso. Ó. Então, nós vamos fazer mais ou menos aqui, essa área aqui, é onde já está. Né? Quase que tocando a base. O tubo se completando. Estou usando 2B. Depois, vou passar para um 6B. Mas, usem o material que vocês tiverem. A gente já vai dando uma... Fazendo ficar mais irregular. Cria essa sombra aqui por baixo. Sem riscar forte. Lembrando que o desenho é uma construção, camada sobre camada de grafite. Nós vamos escurecendo aos poucos. Vamos encostar embaixo, não. Vamos deixá-la morrendo aqui, essa sombra. Nós vamos começar. Já, já, ela começa a ganhar volume. Vou dar uma irregular... Ó, vou colocá-la mais irregular aqui. E aí, a gente pode apagar essa linha inicial que serviu de parâmetro. Serviu de base. Para os primeiros traços da onda. Vou trazer essa... Essa espuma mais para baixo. E aí, nós vamos fazendo os ajustes. Lembrando que a gente está criando em cima de algo real aqui na nossa frente, né? Ilustrando a nossa onda. Logicamente que... Quanto mais desenhar, quanto mais ondas, quanto mais o mar você observar, mais repertório, né? Você vai, na verdade, ampliando o seu repertório. Isso vai ajudando muito na hora de criar seus desenhos ou na hora de observar mesmo, de entender uma imagem e copiá-la, mesmo que a cópia seja apenas um... Na verdade, um ponto de partida, um estudo, para depois você criar. Porque isso é bacana, criar seus próprios desenhos. Mas sempre partir da realidade, estudar a realidade. Agora, aqui por cima da onda, da espuma, um pouquinho também aqui, nós vamos trabalhando também as tonalidades de cinza, as gradações tonais. Depois nós vamos abrir uns brilhos, umas claridades aqui, umas espumas com borracha. Agora, aqui por cima também, vamos dar um pouco de sombra. Pouca coisa. Para já criar volume. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Agora já vamos criar aquela noção, olha só, só para a gente compreender. aquele tubo, essas linhas aqui de dentro, passando aqui, é isso aqui. Só para dar um movimento, para a gente já entender. O movimento, a direção da água. vamos ir riscando aqui um pouco. vou criar já, vamos criar a estrutura geral da paisagem, depois a gente volta aqui nessa onda. Vamos criar aqui a linha do horizonte. A linha do horizonte não pode seguir essa diagonal. A linha do horizonte tem que ser paralela a essa linha, a base ou a o final aqui, a altura do papel. Vamos criar uma linha do horizonte aqui, logo acima da onda, pouco acima, acho que aqui. Vai treinando, fazendo o olho, sem usar régua. Claro que poderia usar régua aqui, mas vamos desenvolvendo realmente o nosso olhar. Mas pode usar essa linha do horizonte. Agora, o importante é conferir aqui se tem a mesma medida daqui aqui, igual aqui. Está legal. Importante que a linha do horizonte seja retinha. Vamos já dar uma uma sombreada aqui, depois nós vamos dar uma esfumada e aí começaremos a abrir algumas áreas claras para dar o sentido realmente da água. Essa onda aqui, essa espuma, ela vai vir aqui. Olha o movimento. mar, né? É uma época que muita gente aí viaja para o litoral, quem não mora no litoral vai para o litoral. É uma época que as praias ficam cheias, né? Então, e essa coisa do do mar, né? de renovar realmente esse sentido de renovação para esse o ano que vai começar. Então, eu acho que terminar, fazer a última live do ano um desenho de mar, eu acho que é bem é bacana, né? aqui também, olha, o sentido porque ela faz isso e sai aqui, né? Olha, esse movimento do tubo. nota que eu vou e volto, a gente vai aos poucos colocando grafite sem apertar eu vou sugerir uma outra onda se formando atrás. Tudo que está distante diminui, né? Tudo que vai se distanciando vai diminuindo. Então, só sugerido. Depois a gente abre um pouco de luz. Vou estar enfatizando ainda mais aqui as áreas escuras para dar contraste o contraste realmente dá volume o contraste entre claro e escuro. agora para a gente continuar aqui deixa eu pegar aqui uma referência olha aqui olha esse mar claro que a gente não está fazendo esse tipo de onda nós estamos partindo aqui desse tubo que eu recortei mas esse esse tipo de situação aqui é interessante olha só essa observação então mais ou menos esse tipo de coisa aqui que a gente vai fazer nesse plano mais próximo vamos lá sempre sempre com esse movimento porque a onda está assim mas nós temos a outra perspectiva que é isso aqui olha então esse movimento que é esse movimento da onda aqui do tubo isso aqui vem aqui a onda vai e volta a água faz esse movimento da maré a força da água aqui então esse movimento aqui esse movimento é que a gente tem que ter agora em mente quer dizer essa perspectiva com o movimento do tubo mas o movimento da água é aqui então vamos lá vou colocar uma área um pouco mais escura aqui vamos dividir aqui só para o entendimento começa uma mancha quase aleatória nesse sentido de forma irregular aqui sempre levando o olhar para trás aqui nesse sentido a gente cria uma ondinha uma marola aqui mas aí leva para trás ó logicamente nós não começamos ainda a jogar espuminha aqui jogar uns claros isso a gente vai fazer com a borracha um pouco mais escura e aí vamos lá O mar agitado, né? Podemos jogar aqui uma espuma, como se fosse uma onda que já estivesse se desfazendo realmente aqui. Já estivesse arrebentado. Levando em conta essa distância, aqui tudo que está na frente maior, o que afasta diminui. Então, olha essa linha se afastando, mas daqui aqui é maior do que daqui aqui. Então, essas linhas vão se convergir em algum ponto. Vai fazer isso, em algum ponto lá na linha do horizonte, vamos dizer que na linha do horizonte aqui, essas ondas, essas linhas que apontam para o fundo, elas vão se convergir. Isso é a perspectiva. Se essa onda continuasse nessa direção, é claro que ela vai fazendo outro tipo de movimento, mas, na perspectiva, é isso aqui, isso que a gente tem que ter em mente. Se ela continuasse de forma linear, aqui, reta, ela ia se convergir e encontrar em algum ponto lá na linha do horizonte. Vamos pegar agora papel higiênico, um pedacinho de papel higiênico. Nós vamos dar uma esfumada. Nós fizemos um certo sombreamento aqui, em alguns pontos, e agora nós vamos esfumar. Vamos estar lá por trás, na linha do horizonte. Logicamente que a pressão que a gente exerce aqui, ela tem que ser estudada. A verdade é você colocar e devagarinho e percebendo, dependendo do tipo do papel e da gradação do seu lápis, da dureza, da maciez do seu lápis, você vai percebendo se precisa colocar mais pressão ou menos. Mas não é simplesmente sair esfregando que você acaba perdendo a forma. E aí o movimento aqui, ó, do tubo. Claro que nós vamos abrir algumas áreas claras com a borracha. Então é importante criar uma tonalidade realmente acinzentada aqui, para depois abrir uns brilhos com a borracha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu já vou, já vou ler. E pedindo, pedir novamente a quem for chegando, vai deixando o seu like, escreva a cidade de vocês também, aonde é que vocês estão. Deixe o like, isso é importante para o canal, porque assim o YouTube reconhece como um conteúdo relevante e ele acaba distribuindo mais. E aí a gente atinge mais pessoas e leva a arte para o maior número de pessoas. E você conhecendo alguém que gosta de desenho, manda o aviãozinho aí, vamos compartilhar a live. E aos poucos nós vamos criando, não é? De maneira simples, a gente consegue um efeito bacana, um resultado bacana. E a rapidez que a gente está fazendo isso, não é? Não é um desenho demorado. Jairo Setúbal, de Santana, Feira de Santana, que bacana, seja bem-vindo. Cíntia, minha irmã, Lucinéia Oliveira, Sofia Warren, Leonardo Cipriano, fala Leonardo, Lucinéia Oliveira, Tiago Campos, obrigado mesmo pelas aulas e toda a dedicação ao longo do ano. Valeu, Tiago. Tiago também é meu aluno do curso fechado. Valeu, Tiago. Cléa Câmara, olá Cléa. Rio de Janeiro, Cléa também. Levino, fala Levino também. Levino também, aluno. De Matinhos, sempre presente também. E agora no curso, na oficina do desenho. Gêne, acompanhando bem a construção, valeu, de nada, Gêne. Raquel Cátia, fala Raquel, tudo bem? Newton também, Carla Santana. Amo pintar o mar, vou anotar todas as dicas. Que bom, Carla. Ana Santos. Isso é muito importante, o que a Carla está dizendo, de anotar. Isso é muito importante. Além de praticar, anotem, anotem. Tenham um caderninho, façam anotações. Marines Marinasco. Eu estou quase um Modigliani. Olha só que bacana, hein? Você já viu, assistiu o filme Paixão pela Vida? Paixão pela Vida é um filme que conta a história do Modigliani. Recomendo a todos. Não tem, não está na Netflix. Eu não sei como vocês poderiam encontrar esse filme, mas é um filme que vale a pena. Mostra lá todos aqueles artistas. No início do século XX, em Paris, Modigliani, um italiano que foi para Paris, é aquele que deformava as suas figuras humanas, esticava o pescoço, pessoas compridas. Nesse filme mostra vários artistas ali, inclusive Picasso, Nel Rivera, Diogo Rivera, e todos aqueles artistas que fizeram parte ali do movimento da arte moderna no início do século XX. Muito bacana. Bom, vamos lá. Dei uma esfumada. Agora vamos voltar, enfatizando umas áreas aqui, para a gente começar a abrir umas luzes. Já vou fragmentar ainda mais umas áreas aqui. para dar um realismo maior na nossa água. E o ponto de interesse principal é a nossa onda aqui, nessa paisagem, nessa marinha, que é um gênero artístico, marinha. começar a trabalhar com 6B. Trabalhei com 2B, agora umas sombras ainda mais escuras com o 6B. E aí a gente chega num escurecimento maior. fazendo-nos ficar mais irregular, principalmente essa espuma. nota que o escurecimento é feito gradativamente. depois que você tem todo o desenho mapeado e com as coisas nos seus devidos lugares, a gente vai, a gente volta reforçando algumas áreas, dando mais contraste. e aí o desenho começa a ganhar realmente volume. Então, a partir de um tubo construído aqui, um tubo de papel toalha, eu recortei para o nosso entendimento aqui do movimento da água. nós vamos construindo o nosso tubo. Aquilo que os surfistas chamam de tubo na onda que é aqui. Vou colocar um barquinho ali depois também. Compor melhor a paisagem. Então, esse movimento é importante. Aqui por baixo é nesse sentido. Por cima, o contrário. Ele faz isso. Deixa eu ver. Fabiano Santos, qual movimento você faz com o lápis? Pois é. O movimento, isso depende muito do resultado que você quer e se você quer um desenho mais espontâneo ou não. Quando a gente usa mais espontaneidade, eu que sou décio, trabalho com a mão direita, eu vou fazendo essa diagonal aqui. esse traço. Então, eu vou riscando nesse sentido. Se eu estivesse trabalhando com a mão esquerda, eu faria aqui. Essa diagonal. Então, a gente consegue um desenho achurado aqui e você sente muito isso. Você percebe nitidamente a posição do traço. Mas, quer dizer, são traços tão pequenos aqui no caso, mas sempre nesse sentido mais espontâneo que é da mão direita. Esse traço nessa diagonal. Se eu estivesse trabalhando com a mão esquerda, seria esse aqui. Claro que, dependendo do traço, você muda. Mas, de forma geral, é esse movimento aqui. Ora, traços mais curtos, ora, traços mais longos. No início, eu fiz isso, traços longos. Mas, notem a diagonal. Olha só. Agora, eu estou fazendo com traços mais curtos. deixa eu ver aqui. Bebel, olá, Bebel. Tudo jóia? Lúcia Maria, foi facinho. Exato, Lúcia. Um passo. A ideia é descomplicar o desenho. Vou fazer lives realmente que qualquer um possa acompanhar, qualquer um possa fazer. E, mesmo que você esteja adiantado no seu desenho, são técnicas que vão, com certeza, contribuir para o avanço. Mas, quem está começando do zero também vai conseguir fazer. Fabiana Santos, respondi, qual movimento você faz com lápis? Exato, é esse. Carla Santana, não sabia que era um gênero. Exato, Carla, é um gênero. A marinha é um gênero artístico. Assim como paisagem, a marinha é separada do gênero da paisagem comum. Então, marinha, paisagem, retrato, natureza morta, são gêneros artísticos. Bom, aqui, o traço já é realmente na horizontal. Eu não estou usando na diagonal. Olha só, aqui eu tenho que seguir porque já vai sumindo lá no horizonte. Então, eu vou seguindo realmente esse movimento da linha do horizonte, nessa direção. Já vou começar a usar a borracha e aí sim o desenho vai ganhar contraste e movimento realmente e realismo. na hora que a gente começar a apagar umas linhas, abrir abrir luz, abrir espuma aqui. Mostrar de perto. E aí, quando eu quiser fazer um esfumado, por exemplo, mais, um pouco mais preciso, aí eu posso usar o cotonete. Se fosse mais preciso ainda, usaria esfuminho. Mas, no caso, aqui nesse mar, só o cotonete e o papel higiênico já funcionam muito bem. E aí depende do temperamento de cada artista também, de cada pessoa. Tem gente que gosta de deixar mais a marca humana, não esfumar tanto. Tem gente que já prefere um desenho menos marcado, aí vai esfumar mais. Mas a mistura é muito bacana e é o que eu vou fazer aqui. O esfumado com o rabisco, com o lado humano, com a marca humana. um lado humano. Não que o esfumado não seja, mas realmente deixar a espontaneidade também. Eu acho que essa mistura é muito interessante, enriquece o desenho. Explorar as possibilidades realmente da linguagem do desenho. Vou trabalhar um pouco mais aqui. Eu estava com 2B. o 6B. Aqui é o 6B. Aí vocês vão ver a mágica. Na hora que a gente começar a revelar aqui algumas espuminhas com a borracha, realmente o desenho acontece. lembrando quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é o arroba arte underline henrique underline resende. ok? E o meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Está terminando a live. Quem ainda não tem o Telegram instalado, é só baixar o aplicativo no celular e depois clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu faço os avisos das lives de conteúdos e quero convidá-los também para toda terça-feira uma live no Instagram. Toda terça-feira nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, às 20 horas, no meu Instagram eu faço uma live um passo a passo, um pouco mais rápido também de desenho no meu Instagram. Então eu estou fazendo agora duas lives. uma aqui no YouTube e uma no Instagram. Terça no Instagram, quinta aqui no YouTube. E quem chegou pedindo, deixe o seu like, ok? Deixe o seu like aqui no vídeo, se estiver gostando, claro, deixe o seu like e quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative acione aí o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Olha como a gente vai criando o volume, quer dizer, isso através dessa referência do tubo que eu cortei aqui e essa referência da água. Claro que a gente não está usando esse desenho, mas esse tipo de tratamento a gente está fazendo aqui, logicamente que isso aqui é uma pintura aqui, usando a linguagem realmente do desenho. E eu procuro ensinar técnicas, metodologias, que eu acho que três coisas são fundamentais para o aprendizado do desenho, para a nossa evolução realmente no desenho. A primeira é motivação, você tem que ser motivado, tem que estar motivado para desenhar, isso se não for uma metodologia legal, uma imagem interessante, aquilo que realmente te toca de alguma forma. Então, é motivação, a prática, você tem que praticar, e o prazer. Então, quando você une essas três coisas, você realmente evolui, ajuda muito na evolução. Aqui, nesse plano mais próximo, nesse primeiro plano, eu vou deixar o traço mais aparente, aí depende de cada um, do resultado que você vai querer no seu desenho, mas eu gosto, isso aproxima mais, dá mais a questão da espontaneidade e do frescor ao desenho, parece que você percebe o artista ali, você percebe o processo, o traço, como é que foi feito, isso é muito bacana. Agora, eu vou começar a revelar um pouco as luzes, pode trabalhar com uma borracha, pode cortar um pouco a ponta, borracha comum, branca, uma borracha macia, com uma pontinha, ou eu vou usar aqui, que aí eu não preciso apontar nada a borracha, eu vou usar a caneta, vou usar as duas, na verdade, mas vou começar com a caneta mono zero, que é essa, essa lapiseira, a gente chama de borracha, uma lapiseira, é uma caneta com o refil aqui de borracha, caneta mono zero, fininha, e aí a gente começa a revelar umas luzes aqui, vamos ver, traços seguindo esses arcos, esse tubo, mas traços meio que interrompidos, sempre usar um pincelzinho, pincel de maquiagem, eu uso um pincel leque, uma escovinha macia, para tirar essas rebarbas da borracha, evitar esfregar a mão, aqui por cima também, vamos revelar luz, agora isso vai dar realmente volume, principalmente aqui no meio, olha só, no meio da onda aqui do tubo, por cima, nós vamos colocando, abrindo uns brilhos, olha a mágica, olha como é que vai ganhando luz, volume, na espuma, limpando essa espuma, principalmente na parte de cima dela, deixando a parte de baixo, meio que na sombra, quer dizer, ela é branca, mas ela tem um acinzentado aqui por baixo, olha, para dar um sentido de dar o volume, então aqui por cima, a gente clareia mais, isso pode ser feito com a borracha comum, é só fazer uma pontinha nela, corta ela em diagonal, aqui também atrás, vou abrir umas luzes, como se fosse a onda lá atrás, olha, umas luzes aqui, e lá atrás são uns pequenos brilhos, sempre na horizontal mesmo, já vou olhar os comentários, qualquer dúvida, deixa aí que eu já vou responder, eu vou trabalhar um pouco com a borracha comum para vocês verem que eu vou cortar um pouco aqui, fazer uma diagonal nela, uma pontinha mesmo, fiz uma ponta, Umas coisas interrompidas também. Como que vai ganhando volume e realismo, mesmo que a gente veja o traço, mas a mágica está aí, você sabe que é desenho, mas ele de alguma forma te puxa para dentro, ele te remete realmente ao mar, ao movimento, ao volume. Essa é a mágica da arte. Essa é a mágica da arte. Agora eu vou pegar o mesmo... Meu próprio papel, que está sujo aqui de grafite, vou pegar mais um pouco aqui e vou trabalhar um pouquinho o céu. Vou fazer umas nuvens de forma bem sutil. Então, nota que eu criei uma diagonal contrária. Nós temos essa diagonal principal e agora é essa, essas diagonais e agora uma diagonal contrária. bem sutil, um acinzentado. Vou enfatizar um pouco mais. E venho com a borracha de novo. E venho com a borracha de novo. Mas olha o efeito que a gente consegue. Agora nós podemos jogar aqui um barquinho, barco a vela, vou colocar dois barcos a vela aqui. Para cá do meio... E venho com o lápis, o 2B, não estou usando o 6B. Levemente, só para definir de forma muito leve, não é um contorno. E a gente consegue dar mais profundidade ainda. Podemos até jogar um pouco aqui também. Uma outra nuvem por aqui, só sugerida também. De forma muito leve. Já vou ler os comentários, tirar as dúvidas caso existam. Só de forma muito solta, muito rápida, nós vamos criando o nosso desenho. Deixa eu ver os comentários. Cíntia, maravilhoso como sempre. Obrigado. Graça Lima. Olá, João Pessoa. Está me mandando cheiro. Valeu, graça. Abração para você, João Pessoa, Paraíba. Fabiana Santos, nesse efeito de movimento, pode-se usar borracha elétrica? Pode, Fabiana. Borracha elétrica funciona muito bem aqui. Eu praticamente não uso, uso muito pouco, porque muito pouca gente tem borracha elétrica. Mas eu vejo que cada vez mais as pessoas têm borracha Mono Zero. Riaxão, Jacuíbe, Bahia, Ana Santos, Rosilene Mota. Olá, Rosilene. Cida Almeida, Anderson Luiz, Graça Lima, linda imagem, capaisagem. Valeu. Cida Arte. Olá, Cida. Feliz Ano Novo. Obrigado. Antônio Lopes. Fala, Antônio. Santo André, Cida. São Paulo. Mara Lopes. O meu olho baseado, lindo olho da Mona Lisa. Ah, sim, Mara. O olho da Mona Lisa eu fiz na terça-feira, terça-feira no Instagram. A live. Eu vou dar uma... Fazer ela ficar mais irregular. Está me incomodando um pouquinho essa coisa muito... Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai fazendo os ajustes, ó. A gente vai olhando e vendo o que pode melhorar. Vou fazê-la aqui, ó. Claro que a gente podia aumentar o nível de detalhamento do desenho, mas eu não quero que seja tão longa. Eu quero uma coisa mais espontânea mesmo. Então, por isso, eu vou até abusar um pouco mais aqui, ó. Dos traços nesse primeiro plano. Eu gosto. Eu acho que enriquece. E aí depende de cada um, né? Do temperamento do artista. E existem artistas que são mais apolíneos, né? Existem artistas, pessoas que são mais dionisíacas. Isso tem muito a ver com o tipo de traço, de escolha, né? Que cada um vai desenvolver aí. Então, aqui eu dou técnicas e dicas, né? Uma metodologia que vá fazer com que você desenvolva a sua capacidade de criar realmente o seu próprio desenho. Do zero. Claro que a preparação de um repertório, né? Você olhar muito, observar. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Deixa eu continuar aqui com os comentários. Antônio Lopes. Tudo bem, Antônio? Vânia, na presença das espumas, eu lembro sempre das nossas aulas. Verdade, Vânia. Verdade. Vitória de Alquerque, muito bom. Fátima Feale, que maravilha. Vânia, como é bom desenhar as ondas do mar. Verdade, Vânia. Muito bom. Rosilene Mota, aproxima a imagem, por favor. Muita sutileza. Essa mistura é muito bacana. A sutileza. Sutileza e, ao mesmo tempo, a visceralidade. Uma coisa mais... Olha, essa mistura é muito bacana. A coisa mais visceral, mais espontânea, mais marcada. A marca humana e a sutileza. Essas nuvens, esse barquinho, lá atrás, ali no horizonte, meio que se perdendo. Notem que não tem uma divisão tão forte, tão marcada, para isso dar profundidade. Aí, aqui, sim, a gente tem uma marca maior. Isso traz para frente. Isso é o que dá volume, realmente. Ajuda a dar volume ao desenho. Genival, com suas dicas, não tem como não aprender. É, de fato, um show de técnica. Parabéns. Que bom, Genival. Fico muito feliz. Muito feliz. Que bom. Antônio Lopes, perdão por eu entrar na aula já quase no fim. Sou didático. Olá, Antônio, assista de novo depois, tá bom? Ela vai ficar gravada, essa live vai ficar gravada aqui por uma semana, ok? Depois, ela vai lá para a plataforma do curso. Ela sai aqui do YouTube, tá? Então, tem uma semana para assistir. Newton, esse Movimento do Mar ficou lindo. Parabéns. Feliz Ano Novo. Obrigado, Newton. Obrigado. Para você também. Sônia Alcântara Moraes. Atrasada, mas acompanho no canal. É isso, Sônia. Tem uma semana para assistir essa live, tá bom? Vai ficar gravada aqui por uma semana, disponível. Depois, ela vai lá para a plataforma do curso fechado. Deixa eu ver. Carla Santana, que lindo. Obrigado. Fabiana Santos, compreendeu. Lucinha, foi facinho. Que bom. Bebel. Bom. Deixa eu ver. Sônia. Gente, então eu quero desejar um ótimo 2022. Um ano de muita luz. Hoje é a última live do ano, né? Aqui no canal. E espero que estejamos juntos no próximo ano. Ok? Que 2022 seja repleto de saúde, de bênçãos, né? De muita luz para todos vocês. Tá bom, pessoal? Rosângela Bolsa, este efeito das ondas... Espera aí. Sumiu. O que você faz é invejável. Eu quero conseguir fazer igual. Rosângela, mão na massa, que seguindo o passo a passo que eu mostrei aqui, você vai conseguir tranquilamente. Ok, Rosângela? Tenho certeza. E quem quiser mostrar o desenho, me marca lá no Instagram. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, que colocou a mão na massa, conseguiu fazer com a mesma qualidade. Tá? Claro, cada um com o seu tipo de traço, né? Aquilo que eu falei durante a live aqui. Cada um com o seu temperamento, com as suas escolhas. Você é mais sutil, você é mais visceral, enfim. João Leitão, bom ano novo. Mestre com muitos desenhos. Abraço. Isso, Antônio. João Leitão. Muitos desenhos para a gente. Antônio, eu já faço arte há mais de 30 anos com várias exposições, mas tenho que aprender mais. Entendi, Antônio. É, a gente está sempre aprendendo, né? É isso aí. Novas técnicas, metodologia. É isso aí, Antônio. Bom. Gente. Vaninha, até o próximo ano. Até, Vaninha. Marines, Marinassos, muito bom. Que bom. Gente, fico feliz. Ótimo. Réveillon para vocês. Ótimo. Um ano novo, né? De muita luz. Forte abraço. Até 2022. Dois. 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 Obrigado.